E aí Gente não vou botar a câmera na bomba na bomba Eu vou colocar um multi aqui para não abrir em casa Gente eu tenho que queimar ou não? Não precisa queimar ou não? Ah droga É deixa ai então Ah eu deixei Boa Boa Nossa Ganhamos No Bugou tudo mano Saiu Saiu Vou sair um atrás do outro Vou gravar isso Vou botar lá momento bug soft E aí E aí E aí E aí